Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vick, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de hoje, as expulsões mais engraçadas do futebol, deixa o like, se inscreve, tamo junto, lembrando, mais sugestões deixe aqui nos comentários, ok? Então se você mais enrola, vamos pro vídeo, porque esse daqui, eu tô tentando imaginar um momento assim, peculiares que ocorreram, as expulsões, vocês acreditam? Tipo, cara, sei lá, as mais engraçadas estão na minha mente, tá vindo coisas peculiares, play. Lembrando que o link original vai estar na descrição. Antes mesmo que a partida comece? Pois é, está na regra 12 do jogo, que trata de infrações e punições. Em 2019, o jogador Luberto, da União ABC, foi expulso numa partida do campeonato sul-mato-grossense, por urinar em campo, antes do início do jogo. Mas também... O caso é inusitado e raro, mas não foi o único. No vídeo de hoje, vamos assistir algumas expulsões inusitadas e bizarras... Como que a pessoa vai dar um mijão ali? Só que antes, eu queria saber de uma coisa. Já pensou na possibilidade de ganhar dinheiro assistindo futebol? Parece incrível, não é? Mas é verdade, esse sonho pode se tornar realidade. Para te ajudar, na descrição está um e-book gratuito que te mostra como... Kaká. Kaká? Kaká? Ah, nossa... Menos o árbitro da partida, que com o auxílio do vídeo, acabou expulsando o jogador brasileiro. Mano, deve ter ficado puto, olha. Cavani. Cavani. Parece mesmo que as grandes estrelas nem sempre são bem compreendidas. Em 2014, o PSG enfrentou o Lenz por uma partida do campeonato francês. Quando o uruguaio Cavani marcou um gol de pênalti... Nossa. Diego Carlos. Outra cena bizarra que aconteceu no campeonato francês. O brasileiro Diego Carlos do Nantes esbarrou no árbitro da partida, em uma bela arrancada proporcionada pelos dois. Ao cair, o juiz ainda tentou revidar com uma rasteira no jogador. Ah, mas... Não deu certo, mas Diego não passou imune, foi expulso pelo árbitro. E sabe quem foi suspenso? O próprio árbitro. No dia seguinte, ele enviou um relatório para a comissão de arbitragem, tentando corrigir a falha e admitindo que o encontrão foi um mero acidente. Nossa, cara, depois que expulsou. Mas não teve jeito. Suspensão de três meses para o juiz e anulação do cartão para o jogador brasileiro. Pô. Jacopo Violani. Esse eu não conheço. Os violentos devem ser punidos com cartão, está na regra. E se a violência for contra o patrimônio, também merece. Era pra ser só uma partida da oitava divisão italiana entre Ponticelli e Riolo Terme. Mas o atacante Jacopo Violani roubou a cena para o bem e para o mal. Após marcar um gol num lance horroroso, o jogador saiu em disparada para comemorar. Só que ao invés de correr para os braços dos companheiros, ele foi direto arrebentar a proteção de acrílicos do banco de reservas com uma cabeçada. Mano. Pra que fazer isso, né? Entrando. O juiz não teve dúvidas. Expulsou o jogador por ser tão ridículo e usar a cabeça do jeito errado. Meu Deus. Alagi Camara. Mano. A cena lembra uma criança quando a mãe manda voltar pra casa, acabando a brincadeira na rua. Meu Deus. Máximo Banqueira. Apesar de ser a maior competição da América, a Libertadores também tem suas cenas lamentáveis. Em 2015, o Barcelona de Guayaquil enfrentava o Atlético Nacional pela fase de grupos. Cara, que raiva, viu? Mano. Mano. Não. Mano, não acredito nisso que ele ficou nu. Ai, que susto. A torcida achou o máximo, mas o árbitro não gostou muito da ousadia e o atleta recebeu o segundo cartão amarelo, conseguindo ser expulso por atitude inapropriada. Não, mas o povo foi expulso por besteira. E se já é ruim ser expulso numa partida e prejudicar seu time, agora imagina tudo isso e ainda virar meme na internet. Mano. 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 Mano, como é que pode? Mano. O jogador ganês Samuel Incon Quando foi chamado Para realizar a substituição O jogador resolveu tirar a camisa Antes de sair de campo O árbitro não teve dúvidas e aplicou a regra Cartão amarelo Só que era o segundo cartão E o jogador acabou expulso Impedindo que seu colega pudesse entrar em campo Melhor mesmo Não ter mostrado a cara do treinador Nossa, mano Até a Liga Europa Tem seus momentos Na edição de 2011 Jogavam Maccabi Tel Aviv E Stokesit pela primeira fase Da competição No início do segundo tempo O jogador Yoav Ziv do time israelense Perdeu uma jogada pela lateral E junto à chuteira Inconformado com o duplo azar Yoav deu uma bicuda na chuteira caída Acertando o bandeirinha Não era a intenção Mas o árbitro que não tinha nada com isso Fez seu trabalho E aplicou o cartão vermelho ao jogador Andy McWilliam E pra finalizar Que tal o bandeirinha receber um cartão vermelho? O lance curioso Aconteceu durante uma partida do campeonato escocês O auxiliar Andy McWilliam Não entrou muito bem Mas aguentou até a metade do primeiro tempo Ao se dirigir para cobrar um escanteio O jogador Jordan Jones Percebeu que o bandeirinha estava realmente mal Vomitando logo em seguida O árbitro da partida não teve dúvida Ao ver aquela cena horrorosa Mostrou imediatamente o cartão vermelho A seu auxiliar A expulsão Foi apenas uma brincadeira do juiz Mas parece que deu uma revigorada em McWilliam Que se recuperou E continuou até o fim da partida Caramba Se você já viu algo parecido Aproveite e deixe seu relato nos comentários Aproveitando a deixa Queria te lembrar que na descrição Tem um ebook gratuito Que pode te ajudar A realizar Cara, voltando aqui Cara, sensacional Mano Tava imaginando coisas assim Sendo as aleatórias Superou O que eu tava imaginando Bem, não sei decidir qual foi o melhor pra mim Acho que daquele do menino O outro olhando pro vazio Tipo, mano Já era Tipo, sabe E esse aqui Correndo com a criança Foi engraçado O outro meio que deu um bicuda na chuteira Acabou acertando a bandeirinha Também foi engraçado Cara Enfim O outro que tirou Tirou o bermudão Tirou os shorts lá E ficou só de cueca Eu jurei que ele tava Gente, eu jurei que ele tinha ficado Mano Enfim Sensacional Então deixa mais sugestões aqui Pra gente agir, ok Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau